Olá, paz do Senhor a todos! Eu sou a pregadora Tia Lu e hoje eu quero ensinar para vocês Gênesis capítulo 1, versículo 27, aonde vai nos ensinar que Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aqui está falando sobre a criação de Deus, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Como assim, Tia Lu? Meu olho é parecido com o de Deus, meu nariz, minha boquinha. Já reparou que quando o neném nasce, todo mundo fala, hum, é a cara do papai. Olha como está crescendo, se parece tanto com você, mamãe. Não acontece isso? Pois é, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas não fisicamente. Mas como então, Tia Lu? Deus nos deu a capacidade, crianças, para pensar, para decidir se uma coisa é certa ou errada. Deus também nos deu a capacidade de sentir, de ter emoções. E há algo muito especial também, estamos parecidos com Deus. Ele nos deu a oportunidade de escolher os nossos próprios caminhos. Apesar de o homem ser criado do pó da terra, Deus criou o homem e deu a ele a alma e o espírito. E a alma e o espírito, o homem recebeu do sopro de Deus. Por causa do primeiro homem que cometeu um pecado, a desobediência, todos os seus descendentes ficaram separados de Deus. O pecado nos torna longe, separado de Deus. Mas quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, então acontece uma restauração. Passamos a ter a imagem e semelhança de Deus.